E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World for Craft, não é Heroes of the Storm hoje. E hoje a gente vai falar do Warlock Demonology, o de todos o que mais mudou, ok? De todos é o que mais mudou. Lembrando que a gente tem Soul Shard em todos os Warlocks agora, tá? E antes o Warlock Demonology virava o capeta, virava o demônio. Agora não vira, porque agora é pra ser como se fosse um Beastmaster, é pra você ser o Lord dos demônios, ok? É pra você ter muito. E como que você vai ter muito, a gente vai explicar agora. Então, primeiro a gente vai ter a primeira skill básica, o Shadow Bolt. Shadow Bolt você solta e gera uma Soul Shard, tranquilaço, não tem coisa mais simples que entender isso, certo? Aí a gente vai ter, além disso, o Doom, que era um debuff que ficava muito tempo e ele ticava, que ele dava o dano de 15 em 15 segundos. Ele ficava, se não me engano, 1 minuto e ele dava 4 danos. Agora não. Você joga ele, ele vai ficar 18 segundos. Só que ele vai dar 1 dano depois desses 18 segundos. E esse dano vai gerar uma Soul Shard. Não é chance, não é talvez, depende da lua, vai gerar uma Soul Shard. Então a gente tem basicamente 2 geradores de Soul Shard. 1 depois de 18 segundos, 2, 3 e... Tá vendo? E gera uma Soul Shard. Ok? E aí você fala, como é que a gente gasta? A gente vai falar. Primeiro, eu quero falar do meu Aue. Antes você tinha aquele Hellfire, você tinha... Quando você virava o demônio, o Chaos Wave, tem várias coisas. Agora você tem uma habilidade que você faz com que o seu demônio... Ok? Os seus demônios... Seus demônios, não é os pequenininhos. São os seus demônios, tipo esses grandão aqui. Eles ficam soltando um dano em área de 10 jardas enquanto eles estão lá. E você pode soltar isso andando. Então se eu mandar o meu demônio atacar e eu clicar... Olha lá. Eu vou batendo e tá vendo que tá dando dano em área? Ele tá emanando uma aura roxa e fica dando dano em área. Tá vendo? E eu posso soltar isso andando. Até... Ok? Não é nada complicado isso não. E esse dano tem 15% de chance pra cada pessoa que ele pega... De gerar uma soul shard. Tá? Ou seja, em Aoe você usa isso pra gerar muita soul shard em Aoe. Beleza? Maravilha? Tranquilo. Aí a gente... Isso aqui é um talento. Aí a gente vai ter também o Call Dreadstalkers. O que que você faz isso? Isso vai gastar duas soul shards e você vai invocar dois cachorros pra bater no bicho. Ok? Então a gente tem dois cachorrinhos aqui, tá vendo? Esse cachorro é do Hunter. É que tá... É péssimo. Que talenaço tá caindo. É... A gente invoca dois cachorrinhos, ok? Esses dois... Ah, vamos pegar. Esses dois cachorrinhos vão ficar batendo no bicho, ok? Olha o zoom. Vamos dar zoom. Maravilha. Ok? A gente vai ficar aqui por agora. Aí, além disso, a gente tem o Hand of Gul'dan. O que que o Hand of Gul'dan faz? Ele vai cair um meteorinho assim. E ele vai dar dano no alvo e em todo mundo em volta. Oito shard, ok? E ele vai invocar de um a quatro imps. E lembrando, o cachorro ficava 12 segundos. Os imps ficam 12 segundos. É importante você gravar esses números de... Quanto tempo fica? A gente vai falar depois. Mas o que que dá? Dependendo do número de soul shards... Você vai... Então, eu tenho uma soul shard. Se eu soltar, eu vou invocar um imp. Então, soltei. A gente tem aqui um imp. Se eu pegar quatro soul shards, eu vou invocar quatro imps. Se eu pegar cinco soul shards... Não. É quatro imps. Tem um máximo. É de um a quatro. Então, de novo. Soltei. Putaria de imp aqui. Quatro imps. Ok? Então, você gasta de uma a quatro. Dependendo de quantas você tiver, você invoca esse número de imps. Simples aço. E a gente tem, além disso, a skill principal do Warwick Demology, que é o Demonic Empowerment. O que que ele faz? Quando eu solto essa habilidade, os meus demônios, todos, eles vão aumentar em aceleração e vida. Então, vamos lá. Eu vou mandar. Vamos dar um zoom aqui. Opa! Eu fiz bosta. Pronto. A gente vai dar um zoom aqui. Agora, esse dummy está lotado. Está ótimo, gente. Está ótimo. Então, a gente vai invocar aqui... Vamos invocar os cachorrinhos. Ok? Pronto. Vamos invocar os cachorrinhos. Os cachorrinhos... O meu bicho tem 734k e os cachorros 587k de vida. E... Pau! Está vendo que eles ficam grandinhos? E eles têm 900k e o meu bicho agora tem um milhão de vida. E eles estão batendo 56% mais rápido. Por 12 segundos. 12 segundos de novo, Ricardo. Que estranho. Parece que tudo que você está falando, 12 segundos... Ok. Grava isso aqui. Grava. Bacana. Ok? E aí você fala... Por que que aumentaria a vida dos meus bichos? Porque tipo, eu estou batendo. Por que que aumenta a vida? A gente vai falando isso aí. Você tem um pouquinho de paciência? Você espera um pouquinho? Então, beleza. Obrigado. Aí, a gente vai ter a nossa Master. O que que é a nossa Master? A nossa Master é... Esse Demonic Empowerment que eu estou soltando aqui, bufa meus pets. Além dele dar vida, aceleração, ele vai aumentar o dano dos meus demônios de acordo com a minha Master. Tá? No caso aqui, eu tenho 19,1% de Master. Eu vou aumentar 19,1%. Ok? Então, por exemplo, eu solto meu demônio, ele vai ter ali. Aqui, aceleração, vida e 19% a mais de dano. Certo? E isso serve para todos os petzinhos. Bacana, né? Legal. Ou seja, não importa quantos bichos você tiver lá na frente, você vai aumentar. E lembrando, tem o Doom Guard e o Inferno que você pode castar ainda, tá? Como cooldowns que todos os Warlocks têm. Eu não vou explicar. A base dos novos Warlocks está no primeiro vídeo. Ok? Isso aqui todos os Warlocks têm. Massa. E aí, o que que o meu Artefato faz? O que que o meu Artefato faz? A primeira habilidade dele, tá? Ele tem uma habilidade principal primeiro. O que que ele faz? Ele tem 45 segundos de cooldown. E ele vai tirar 10% de vida de cada um dos meus demônios. E ele vai jogar como dano no inimigo. Entendeu? Todos. Todos, todos, todos. Ele vai pegar todos e rumar. Buf! E joga. Tá? Eu não vou soltar todos agora, tá? Porque ainda tem o Doom Guard, ainda tem talento. Porque eu não vou explicar talento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui o Soul Shard. Os cachorros gastam duas. Ok? Não, ele não precisa atacar. Esqueci. Fica aí. Fica no seu canto. Tá? Ó. Três. Quatro. Vou soltar o Doom. Eu vou esperar o Doom chegar no final. Tá? Pra daí eu soltar os Imps. Os cachorros. Aumentar a vida deles. E aí eu pego a vida deles e jogo. Ok? Então, aqui. O Doom tá acabando. Eu vou soltar o Hand of Kudan. Ainda dá pra soltar um Chaos Bolt. Vou soltar os cachorrinhos. Aumentar a vida deles. E aí eu pego. E... Flow. Jogo 642k. Porque lembra, eu aumentei a vida dos bichinhos. Tá vendo? Eu aumentei a vida deles com isso. E no momento que eu aumento a vida deles e eu pego 10% e eu jogo, eu estou aumentando o dano da minha habilidade. Certo? Então isso é muito importante. Ainda tem mais coisa que você pode fazer pra aumentar, certo? É um exemplo. Mas o meu artefato faz. Ele tira 10% da vida. Tá? Olha lá. 10% da vida de todos os meus demônios e pets. E eu jogo no adversário. A soma desses 10%. Legal, né? Achei bacana. É legal. Mas, vamos agora aos talentos. Ok? Primeira linha. A gente tem Shadow Inspiration. Toda vez que eu solto o meu Demonic Empowerment, que é o que aumenta a velocidade dos meus pets, o meu próximo Shadow Bolt vai ser instantâneo. Não tem nada mais simples que isso. Soltei isso aqui. Shadow Bolt instantâneo. Pá. Ok? Basicão. Acho que... Fácil. A gente tem também o Shadow Flame. Que é uma nova habilidade. Tá? Que ele tem... Ele gera uma Soul Charge. E ele tem duas cargas. O que ele faz? Cai uma bola de Shadow Flame no cara, que dá dano. E ele dá um dano de 35k, óbvio, aumentado pela velocidade Power Power, em 8 segundos. Só que ele estaca 3 vezes. Só que ele tem duas cargas. Então, o que você tem que fazer? Você solta uma vez ele. Respira. Passa um pouquinho. Olha a televisão. Olha em volta. Vai acabar. Você solta de novo. Espera um pouquinho. Vai. Aí você vai ter o terceiro Stack. Antes de acabar. E você pá. Terceiro Stack. Ok? Dá pra fazer um pouquinho melhor. E aí você vai estacando 3 vezes. Vai dando um dano maior. Ok? Aí pra você fazer 3 vezes, você tem que esperar o segundo Stack de novo. E lembrando. Isso aqui gera Soul Charge. A questão é. É uma nova skill que você tem pra gerar Soul Charge. Não é só pelo dano. Ok? É uma nova skill. Ele é instantâneo. E ele não roda cooldown com o Shadow Bolt. Não tem nada a ver. Nenhum tem cooldown. Beleza? E a gente tem por último. O Demonic Calling. Que meu Shadow Bolt. Meu Shadow Bolt. O que gera. Tem 20% de chance. E. A minha skill em área. O meu Demon Wrath. Tem 5% de chance. Pra cada alvo. Pra fazer meus próximos cachorros. Que gastam 2. Custarem nenhuma Soul Charge. Ok? Então a gente pode ir tentando aqui. Pra você ver. Aí. Ok? Então eu tenho 4 Soul Shards. Eu vou gastar isso aqui. E pá. Não gastou minha Soul Shards. Porque lembrando que o cachorro gasta 2. Soul Shards. Ok? Lembrando que o cachorro. Eu não falei o cooldown. Ele fica 12. Mas ele gasta. O cooldown dele é 15. Então. Você não consegue ter um uptime de 100%. Você tem sempre 3 segundos ali. Ok? Aí a gente tem na linha do 30. A gente tem o Doom. Também invoca 1 Imp. Quando ele dá o dano. Então se você tem 1 Imp a mais. Você tem. Aumenta 10% a mais de vida. Então. Quando o Doom termina. Que ele dá aquela Soul Shards. Ele também invoca 1 Imp. Talentos fáceis de entender. Ok? A gente também. Tem. Toda vez que a gente invoca os cachorros. Eles invocam 2 Imp a mais. Olha lá. Está vendo? Que eles estão em cima aqui. Olha que legal. Olha o Imp aqui. Em cima do bichinho. Está vendo? Legal, né? E a gente tem por último. O Implosion. Que é nice. Tá? É uma coisa bacaninha. Que tem. É. Uma coisa bem legal. Tá? Se não me engano. É uma carta do Hearthstone. Tá? O que que você tem? Você explode seus Imp. Tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar os seus Imp. Se você vai jogar no alvo. E explodir dano em todo mundo. Em volta desse alvo por 8 Jardens. Então se eu invocar aqui. Vamos invocar meus Imp aqui. A gente vai invocar. Vamos invocar com os cachorros? Vamos invocar com os cachorros. Que daí vai ter mais. Olha lá. Aqui. E a gente tem. 6 Imp. Você clica o Implosion e. Certo? Está vendo que matou os que estão em cima do cachorro? Legal, né? Legal. Eu expliquei minha Mastery? Expliquei, né? Expliquei, expliquei, expliquei. Deixa aqui. Expliquei. Está certo. Aí na terceira linha. A gente tem igual os outros Warlocks. É uma linha de CC ou defesa. A gente tem o nosso Soul Leach. Fazer um escudo. Igual. O Mortal Coil. Que ele que você solta. O cara vai correndo. Você compra HP. E ele tem o Shadow Fury. Que é o Stun. Aqui agora é 4 segundos em área. Só que ele tem Cast. Tá? É. Linha basicona de todos. Só muda o do... Tem um que muda. Não é meu copo. Aí a gente tem ali no 60. Nice. Então a gente tem o Hand of Gul'dan. Quando ele cai. Ele aplica Doom. Que é o meu debuff. Em todos os alvos que ele pegar. Tá? Então no momento que você cai o Hand of Gul'dan. Todos os alvos vão... Vão tomar o Doom. Ok? Na hora que pegar. A gente também tem o Power Trip. O que que é? Toda vez que eu solto o meu Demonic Empowerment. Aquele que faz os meus bichos ficarem mais rápido. Mais forte. Com mais vida. Ele tem 50% de chance de gerar uma Soul Shard. Usando dentro de combate. Você fala. Ricardo. Por que que tem essa linha. Usando dentro de combate. Porque senão. Uma pessoa. Antes da batalha. No caso eu agora. Eu poderia ficar spamando essa bosta. Pra ficar gerando Soul Shard. Antes do boss começar. Você começa com 5 Soul Shards. Entendeu? É um jeito de evitar isso. Porque eu poderia usar isso aqui. Gerar 5 Soul Shards. Trocar de talento. É tipo. Então. Dentro de combate. Aspa sempre. Você tem 50% de chance de gerar uma Soul Shard. Numa skill que nem gerava. Ok? E a gente tem o Soul Harvest. Que é aquele que todos os Warlocks tem. Que é o Burst. É uma opção de Burst. Que é 2 minutos de cooldown. Você aumenta o seu dano. E o dano do seu patch. Dos seus patch. Em 20%. Fica 10 segundos. E 2 segundos a mais. Pra cada pessoa que tem Doom. Que é o seu debuff. Certo? É igual o de todos. Digamos assim. Aí a gente tem na linha do 75. Igual o dos Warlocks. A gente tem a skill de movimentação. O portal antigo. Você usa no lugar e você volta. Correr. E... Gasta vida. E o Dark Pact. Que é não vou andar. Só que eu vou ter um shield gigante. É... Pra explicar. Se você quiser ver melhor. Vê outros vídeos. Que eu não vou explicar essa linha de novo. Que é igual de todos. A do 90. Mesma coisa. Nos dois primeiros talentos. Grimorio of Supremas. Eu posso usar o Doom Guard. E o Infernal pra sempre. Como pets permanentes. O Grimorio of Service. Que eu invoco um outro patch. E dá 100% de dano por 25 segundos. Lembrando. Mais um patch. Sim. Lembrou daquele... Né? Do artefato. Lembrou? E... A gente tem também o Grimorio of Synergy. Que... O dano que... É... Como é? O dano que eu dou. Ou o meu demônio tem chance de dar... Um ao outro 40% a mais de dano. Então se eu... Toda vez que o meu demônio bate... Ele tem chance de me dar dano. Então vamos lá. Vamos esperar. Ah lá. Me deu. Tá? Então aqui... Eu tô com 40% a mais de dano. Ok? E... Toda vez que eu bato... Vamos colocar o bicho no foco aqui. Toda vez que eu bato... Nossa gente. Por que o foco tá longe? Toda vez que eu bato... Nossa Ricardo está clicando... Ó. Toda vez que eu bato... Eu tenho chance de fazer com que o meu demônio... Vai Ricardo. Você consegue hein. Tá difícil. Tô vendo se tá bugado. Mas não tá. Tá bem difícil. Tá foda. Vai tio. Vamos ver se ele consegue pra mim. Ele clica e eu vou. Ah lá. Foi. Consegui. Pronto. Ele tá batendo até 40% a mais. Tá vendo? Meio que óbvio que a chance dele é um pouco mais rápida que a minha. Mas tudo bem. Mas eu tenho chance de aumentar o dano dos meus pets em 40%. Ok? Lembrando. É esse meu demônio. Não é todos. É o meu demônio. Tá? Tenho quase certeza que não são os outros não. Eu vou confirmar. Mas é que eu já testei isso aqui e não foi pros outros. Tá vendo? Ah lá. Tá vendo? Foi pra um bicho e não foi pros outros. Porque não é meus pets. É o meu demônio. Meu demônio eu só tenho um. Estranho isso né? Tipo. Isso aqui não é considerado um demônio. Mas não vamos entrar nesse ponto agora. Mas tudo bem. Mas é o meu demônio esse. Ok? E aí a gente tem na última linha. É... A gente... Eu vou começar da direita pra esquerda. E a gente tem... Toda vez... Igual todos os Warlocks. Toda vez que eu gasto uma Soul Shard. Ela tem 20% de chance de voltar. Ela... Não gastou. Então 20% de chance pra cada Soul Shard que eu gasto. Ok? Então tipo... Eu solto o Hand of Godan. Só um 4. Cada uma tem 20% de chance de voltar. Ok? A gente tem o Demon Bolt. Ele entra no lugar do Shadow Bolt. O que que ele faz? Igual... Eu gero uma Soul Shard. Bato... Só que eu aumento 20% do dano dessa skill. Pra cada demônio que eu tenho ativo. Ople. Ople. Então vamos ver aqui. Ó. Ó lá. Então a gente tá dando 43 mil. 21. Ok? Vamos lá. 21. Vamos invocar os Imp. Vamos invocar os Cachorro. E vamos lá. Ó lá. 50k. 100k. 50k. Por quê? Porque eu tô com uma Renca de Pet ativo. Tá? Eu tenho 4, 5, 6, 7 pessoas. Então 20% pra cada Pet. 140% de dano. What? Legal, né? É interessante isso aqui. Você vê que tudo gira em torno desses demônios. Tá? Desses demôniozinhos. Desses petzinhos. E a gente tem aqui o Dark Glare. Que é um Observer. Lembra que ele tinha. E o que ele faz? Você solta ele. Ele gasta uma Soul Shard. É instantâneo. E ele fica 12 segundos. Ah, não é possível, Ricardo. Você só fala coisa em 12 segundos. Não é possível. Só todo mundo fica 12 segundos. Exatamente. Exatamente. Pra não ter. Pra você não ter. Tipo, ah, eu solto esse. Depois esse. Depois esse. Depois esse. Porque esse fica menos tempo. Esse fica mais tempo. Todo mundo fica 12 segundos. É meio que putaria. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar dano em todo mundo que tem Doom. Simples. Então, por exemplo. Então, vamos ver. Eu solto o Doom nesse cara. Solto o Doom nesse cara. Vou soltar o Doom nesse cara aqui também. E aí eu clico e... Vai, Joe. Tá vendo? Olha lá. Cush, cush, cush. Tá vendo? Piu, piu, piu. E de novo. Piu, piu, piu. Legal, né? Então ele mira numa pessoa. E ele vai. E detalhe. Ele é um pet. Se eu solto... Ah, ele acabou de sumir. Ah... Eu vou esperar. Eu vou... Lembrando. Ele é um demônio. E se ele é um demônio, ele tem vida. Não, Ricardo. Não é possível. Se ele tem um demônio... É estranho falar isso. Se ele tem demônio, ele tem vida. Mas... Olha lá. Olha lá. Purr. Olha como ele vai atacar a sarpa. Cush. 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 E ele aumenta a vida. Se ele aumenta a vida, eu posso roubar a vida dele com o meu artefato. Você entende que tudo gira em torno do número de pets que você tem? E você tem que sempre lembrar de deixar os seus pets bufados. Isso aqui fica 12 segundos. Ah, não é possível. Se eu ouvir mais uma coisa de 12 segundos, eu vou te matar, Ricardo. É a vida. Ok? Então... É... Esse é o Warlock Demon All. Então você, por exemplo, invoca o Doomguard aqui, ó. Pá, invoquei o Doomguard. O que você faz? Você clica o botão. Olha lá. Olha a violência do Doomguard. Cush. Cush. Tá vendo? Ele também fica com mais vida e mais rápido. Então eu posso fazer uma... Um gangbang de pets assim. E aí você clica. Olha lá. Olha lá. Uh, 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 uh. Lembrando que esse é o considerado um demônio. Maior pra mim. Tá? E se eu colocar esse aqui também vai ser. Esse meu talento funciona pra esses demônios grandes. Esses... Os que eu tenho aqui. Tipo, o Felguard, Sucubus, Doomguard, Inferno. Tá? E... Então é isso. O Warlock Demon All. As mudanças, mudanças foram essas. Tá? Mudanças. Você vê que ele mudou bastante. De um personagem que virava... Você tinha que controlar a sua energia... O seu... O seu mana. E a sua energia de demônio. Agora não. Você tem que controlar o tempo dos seus demônios. E qual você vai bufar. Quantos você vai bufar. E quantos você vai ter pra soltar, arrancar a vida e soltar com o seu artefato. Tá? Esse é o novo Warlock Demon All. Ok? Ele é relativamente divertido. É interessante. O artefato dele é legal. Porque você tem que sempre ficar contando o número de pets. É... Mas é isso. Ele mudou. Bastante. A galera tem que se adaptar aí. Ok? Então... Lembrando... Deixem aqui nos comentários tudo o que vocês querem saber do beta. O que eu posso mostrar pra vocês. Lembrando que eu vou acabar as classes. Eu vou mostrar as dungeons. Tá? Eu vou mostrar as dungeons. E... Dos healers eu vou... Eu vou... Eu vou demorar um pouquinho mais. Talvez fazer. Se não me engano a próxima chama é o Monk. Porque o pessoal pediu. O pessoal pediu o Monk. O pessoal pediu o Shaman. Mas não deixem aqui embaixo. Eu li tudo o que vocês falaram. Dos ADD11. E vou fazer todos os vídeos que vocês pedirem. Ok? Porque eu amo todos vocês. Não se esqueçam aqui embaixo. Se inscreverem. Passem pros seus amiguinhos. Compartilhem. E... Ah é. E não se esqueçam que a gente faz stream. Domingo. Segunda. Terça. Quinta. Uau. Ok? Então eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu.